Aqui é a área de capineira, dia 6 de outubro, terminando a implantação, resolvemos colocar somente o curumi desse lado e o mombassa do outro, e intercalado o capimbofa. Vamos ver o resultado aí. Nas covas do curumi, a gente plantou também uma leguminosa, a jureminha, que está saindo. De início, eu estava pretendendo plantar também o tifton por baixo, principalmente aqui do mombassa, mas vou ficar só com o capimbofa e o mombassa. Eu acredito que o tifton atrapalha muito as mangueiras, vai querer crescer por cima da mangueira, não dá certo. Esse capim aqui tem 15 dias de cortado, já está todo brotando de novo. Algumas torceiras, aconteceu deles produzirem sementes, né? Saiu o pendão da semente, então nós podamos também para sair novas folhas. Vamos ver se o curumi, ele vai, ele vai responder aqui ao sistema, né? Está bem, está bem situado. Está saindo bem, não pode faltar água, né? Os capimbofa gostam de água, o que eles gostam é mais de água mesmo. O capimbofa também está bem, bem saído também. Vamos ver se esse consorciamento vai dar certo. Está guardado, daqui a um mês, vou olhar de novo como é que está aqui. E aí Obrigado.